Segunda, sincera. Aviso rápido antes da indicação da semana. Meu curso de timbres da GE300 finalmente está no ar. Já está entrando uma galera que está se divertindo muito com todos os timbres que eu coloquei. Então se você é um possuidor dessa ferramenta maravilhosa, dá uma sacada. O link está aí abaixo na descrição, beleza? E a indicação dessa semana é de um guitarrista que tem uma mão direita cavalíssima, que é o guitarrista do Project 46, o Jean Paton. Pra quem não conhece, o Project 46 é uma das bandas que eu acredito que mais se destacou ultimamente no cenário nacional do metal brasileiro. Os caras realmente fincaram a bandeira do estilo de metal moderno, esse lance com afinação baixa, guitarra de sete cordas. A forma como eles estão nas mídias sociais é muito bacana, é inspiradora. Serve quase como um livrinho de regras do que toda banda precisa fazer, saca? Quem ainda não conhece o som do Project, vou deixar aqui uma música deles. E o Jean Paton, guitarrista da banda, recentemente lançou um curso irado chamado Comunidade do Riff, que é extremamente interessante exatamente porque ele explora muito o lance da mão direita, saca? Que é uma coisa que eu vejo a galera deixar muito de lado, velho. E que é extremamente essencial pra quem toca rock'n'roll e metal. E isso aí, saca lá o trampo do cara, é brutal. Beleza? Vamos lá para a primeira pergunta. Você poderia dar sua opinião sobre os guitarristas hobbistas? Eu me encaixo nessa categoria. Sou profissional liberal e não vivo de música, mas sou apaixonado por ela. Já tive várias bandas e nunca precisei cobrar pra tocar, mas sempre negociaia um cachê, independentemente se o valor era bom ou não. Uma vez escutei que os jobbistas estragavam o mercado, pois eles não cobravam ou cobravam o mínimo possível e tiravam a oportunidade dos músicos que vivem da música. Como eu não sou profissional, sempre tocava as músicas da melhor forma possível, mas não chegando ao ponto de copiar a música original. Mas isso não desmerecia as apresentações. Eu entendo que se o músico é profissional e vive da música, com certeza ele deve ser melhor do que um hobbista. Será que a culpa, em parte, caso o hobbista esteja tirando a oportunidade do músico profissional, não seria o estabelecimento que procura o lucro e talvez não se importe tanto com a qualidade das apresentações? Já que o culver cobrado por ele, dos clientes, será o mesmo para um show de um hobbista e de um profissional? Abraços. Então, guitarrista hobbista. Primeiramente, não. Eu não acredito que o fato do cara ser hobbista ou não, esse fato, em específico, atrapalha qualquer tipo de coisa, até porque o nível de um músico não é medido por um diploma ou pelo fato dele ser profissional ou não. Eu conheço muitos, muitos, muitos músicos que têm outras profissões e são excelentes na sua arte. Então, pra mim, o fato do cara ser hobbista ou não não quer dizer nada. Mas, o fato é que a música está inserida num mercado. Em um mercado extremamente subjetivo, saco? O preço de uma apresentação musical, o preço da arte, ele é muito subjetivo. E um dos elementos que podem e vão ajudar a estabelecer esse tipo de preço é exatamente o valor que está sendo praticado no mercado. E é esse que eu acredito que seja o problema e que acontece com músicos hobbistas, mas que também acontece com músicos profissionais que vivem da música, saco? Não diria que é uma exclusividade dos músicos hobbistas, não. Infelizmente. É claro que os donos dos estabelecimentos têm a sua parcela de culpa nesse problema gigante, mas a gente não pode deixar de fora esse fator de músicos ou pessoas que abaixam o valor da música em si no mercado pra poder tocar, saca? E aí, velho, pra resolver essa questão na sua cabeça, é realmente só você se colocar no lugar do músico se alguém de repente invadisse a profissão que sustenta a tua casa cobrando um valor muito abaixo e ia te prejudicar, certo? Então não faça isso com outras profissões. De boa? Próxima pergunta. Lucas, se me permite, tenho duas perguntas. Primeiro, você recomenda algum monitor de referência na casa dos R$2.000? Poderia contar mais sobre como você iniciou no mundo da música barra produção? Gostaria muito de me inserir nesse mercado. Mas não conheço ninguém, não tenho equipamentos e também não tenho recursos. Pergunto isso, pois acredito que a experiência de quem deu certo é o melhor caminho a ser seguido. E, apesar de possuir condições humildes, eu gostaria de iniciar. Obrigado mais uma vez, parabéns. Primeira pergunta sobre os monitores de referência. Cara, realmente a época pra comprar tá muito complicada. Esse valor que você falou aí, você, antes da pandemia, né, você conseguia comprar facilmente pares tipo Yamaha, HS5, os KKK também, os de fone de 5, que são monitores muito bons pra você começar, saca? E agora esse preço simplesmente pipocou, né? Pipocou de uma forma que eu diria que começa a ser desvantajoso você pagar o valor deles hoje em dia. Que realmente, ou é o caso de você tentar procurar um monitor usado, de alguém que esteja vendendo por um valor justo, ou então realmente assumir que você vai pagar mais do que aquilo de fato vale, saca? E comprar realmente um par de monitores de referência bacana, porque realmente são seus ouvidos, né, velho? É a peça mais importante do estúdio, você realmente não pode economizar nesses monitores. Uma marca que realmente tem monitores que são mais custo-benefício é a Edifier. Monitores também que uma galera usa e fala que é de boa são os Bellinger. Eu acho que se fosse eu, começando agora, comprariam mais simples pra ir estudando, saca? E tentar lá na frente, velho, pegar um mais bacana, por um preço mais justo, saca? Porque, por exemplo, o valor dos HS5 hoje no Mercado Livre tá pelo preço que eu paguei nos HS8. E sobre a segunda pergunta, velho, as dicas número zero, que nem começam a ser número algum ainda, primeiramente é tenha paciência. A estrada é muito longa, você tem que estudar muito, tem que se dedicar bastante. As informações que a gente encontra na internet são múltiplas. Você precisa ter na sua mente muito conhecimento pra poder lidar com diversas situações completamente diferentes, saca? Então precisa realmente de muita dedicação, muito estudo. E assim, primeira dica, tenha o máximo de experiências possíveis que você possa ter, se coloque em situações, crie situações novas se for possível, grave o máximo que você puder, tudo e todos, todas as airbandas que você puder, de seus amigos, conhecidos. Meta a cara, porque quanto mais você gravar, cada gravação você vai aprender um pouquinho a mais, saca? E sobre você tentar se inserir no mercado de trabalho, do áudio, eu acredito que a melhor forma pra você se inserir em qualquer tipo de mercado é criando um portfólio bacana. Hoje, com as ferramentas de mídias sociais, a gente tem como divulgar em massa o nosso trabalho. Então, quanto mais a gente trabalha, quanto mais a gente divulga, mais a gente trabalha e mais a gente divulga, saca? E é isso aí, cara. Estuda muito, cria um portfólio, divulga teu trabalho, bota teu trabalho na rua, teu nome na rua, se emburaca, entra em todas as situações possíveis pra ter o máximo de experiência possível, grava tudo que tu puder. E se todo esse processo não for extremamente feliz, extremamente gratificante e deixar a tua vida extremamente empolgante e divertida, pode ser que você esteja no caminho errado. Beleza? Próxima pergunta. Cara, eu tinha em mente de comprar um head valvulado clean, limpão, né? E usar pedais que simulam voice tip em Dr. Buggy para um som de Dual Rectifier MXR 5150? Pra ter um som do PIVI 5150? E etc. Porque assim, era como se eu tivesse vários amps e fica mais em conta do que comprar um head de cada. Mas só que nas minhas pesquisas, vi que o timbre vinha também da caixa do falante. Mas fico na dúvida. E aí, queria saber a sua opinião em relação aos timbres, se só com os pedais de pré e o head valvulado, eu consigo chegar nos timbres de vários amps, valeu. Rafael Rodrigues Bizerra. A resposta mais simples, rápida e direta pra sua pergunta é que não. Então, é claro, é óbvio que você não vai chegar no mesmo amp de um head valvulado de, sei lá, 10 mil reais com um pedal de 500 mil reais. Isso não tem sentido. Esqueça. Esqueça isso, saca? Se não, não tinha sentido a existência de um head de 10 mil reais. A gente só teria pedais, beleza? Sobre esse lance dos falantes, realmente é uma dúvida, é uma coisa que as pessoas às vezes não se atentam tanto que aí pros gabinetes e pra importância dos falantes. Mas que pra mim, velho, falante é 70% do som. Começa daí, saca? É muito importante no timbre. Exatamente por isso que essa tecnologia aí de impulso e responsa tá pegando tanto e tá sendo tão funcional pra tanta gente. Porque é exatamente o estágio mais importante do som que é os falantes que essa tecnologia simula. Entendeu? Mas pra resolver aí a sua questão, o seu intuito de ter vários sons de vários tipos de amplificadores com caixinhas, com pedais, você vai precisar basicamente ter um power valvulado muito foda e esses pedazinhos que você tá citando pra servir de pré. E aí sim, você consegue chegar a vários sons interessantes, mas esqueça a ideia de conseguir chegar exatamente no som de um cabeçote valvulado e pá, não sei o quê. Porque se isso fosse possível, não teria sentido existir os cabeçotes. Então, minha sugestão, se preocupa primeiramente com o seu gabinete, com os seus falantes. Se o objetivo for empurrar o falante de verdade, se preocupa em segundo lugar com o que vai empurrar isso, ou seja, com o power valvulado, que aí pode ser de um cabeçote ou então o power isolado e tal, sem o pré. E depois vai adicionando esses sabores que podem ser através desses pedais aí que você citou. Beleza? Mas pra mim, a ordem de preocupação da construção do timbre seria essa daí. Não a inversa, né? Que a galera sempre começa por pedalzinho. Mas pelo menos ao meu ver, o caminho que eu seguiria seria esse daí que eu expliquei. Beleza? Próxima pergunta. Já tocou em uma music man do John Petrucci? Se sim, o que achou? Deve ser top pelo preço. Se não, o que acha ou o que conhece dessas guitarras? Elias, sim. Já tive um enorme prazer de tocar na music man do Petrucci em algumas, na verdade. E sim, são guitarras excelentes. Essas guitarras brutais, guitarras com a construção que você fica tentando procurar um defeito e você não vai encontrar, nem adianta, não encontra, saca? O braço, ele é muito diferente das guitarras clássicas que a gente tá acostumado. Fender, Gibson, Les Paul, Strato, Tela, etc. Quando você pega, você acha um pouquinho estranho, saca? Mas que rapidinho você se acostuma. Realmente o valor é bem elevado. E é claro que tem aí um plus, né? Um precinho a mais, exatamente por ser uma guitarra assinatura, ser uma guitarra do Petrucci. E aí, Lucas, você compraria essa guitarra? Cara, eu não sou tão fã do Petrucci assim. Não acho o design da guitarra tão bonito, pra ser sincero. Acho, sim, o preço um pouco desproporcional pro que você ganha. Mas entendo perfeitamente quem paga por esse preço. Provavelmente, se algum dia eu tiver uma music man, provavelmente vai ser a do Steve Moss. E isso aí, próxima pergunta. Olha lá, se tratando de mini cabeçotes, borne e joio, vale a pena pagar o dobro do valor pra ter uma válvula apenas no pré? Então, Chapolin desbotado. Complexa essa pergunta. Primeiramente, porque eu já falei aqui, né? Que eu toquei em alguns amps da Borne. Não gostei de nenhum. O único que pareceu ser interessante é o amp que o Pedrone fez junto com a Borne. Mas que o falante que a Borne colocou junto do combo, junto do amplificador, não é bacana. Mas ele funciona muito bem se você usar uma caixa externa ou trocar o falante. E eu nunca toquei no amp da joio. Mas eu já toquei, sim, em vários amps que são híbridos, né? Que tem pré-valvulado. E esses pré-valvulados vêm apenas com uma válvula, apenas com uma 12FC7. O que é muito esquisito, né? Porque você vê que, geralmente, amplificadores válvulados, totalmente válvulados, vêm com no mínimo duas, às vezes três, tem amp com cinco válvulas de pré, saco? E pra ser sincero, eu acho muito difícil que essa válvula num circuito todo, como um todo, apenas uma válvula de pré, aquela coisinha miudinha, vá fazer uma diferença no som. Consideravam, principalmente, a ponto de você pagar o dobro do valor, né? Eu não sei quais são os amplificadores que você tá falando. Pode ser que, além dessa válvula de pré, eles tenham, por exemplo, um falante melhor, tenham mais potência, tenham mais recursos. E aí, talvez, por esses outros elementos, faça valer a pena você pagar o dobro do valor. Mas não, velho. Se for apenas, realmente, a válvula do pré que vai fazer essa diferença tão grande no valor, eu não pagaria. Próxima pergunta. Então, Diego, eu já falei um pouquinho, né, sobre isso lá no começo do vídeo, mas existe aí um desentendimento, eu acredito, por partes dos guitarristas em geral, principalmente aqui do Brasil, de realmente não compreenderem a importância do falante, a importância do gabinete no timbre. Eu disse aí, né, no começo do vídeo, que eu considero que 70% do timbre chutando número aleatório apenas pra dizer que é muito importante, saca? Vem dos gabinetes, vem dos falantes. Essa semana, o Ola Anglin, que eu acredito aí que é o maior youtuber com assunto de guitarra e tal do mundo, falou sobre isso e ele colocou um número também absurdo. Ele disse que, pra ele, 89% do som vem dos gabinetes, dos falantes e etc. Ele falou isso no vídeo da Line 6 Podgo. Se vocês quiserem conferir e tal, tá aqui no card. E aí, basicamente, é isso, velho. Eu acho interessante esse fato da galera não ter o conhecimento sobre isso. Talvez por terem passado tanto tempo prestando atenção em outras coisas, saca? E isso é muito bom pro guitarrista, porque o gabinete definitivamente não é a peça mais cara, saca? E você tem falantes muito bons, com preços bem acessíveis, e que talvez seja exatamente o que tá faltando aí pro seu timbre pra você chegar onde você queria. Beleza? Passa uma pergunta. Lucas, meu velho, tudo bem? Cara, se puder, indicam as bandas do cenário atual aqui de Recife. Eu sou de Recife. Inclusive, eu vi que algumas pessoas têm perguntado se eu sou de Pernambuco e tal, se eu sou de Recife. Sim, sou de Pernambuco, sou recifense, com muito orgulho. Voltando, na minha época tinha muita coisa massa, surgiu até um concurso de bandas, o Microfonia, que participei com minha banda. Lembro que não passamos nem das seletivas, mas o nível dos caras era bem alto. Se classificavam 3 pra grande final. Na final, eles abriram um show pra Los Hermanos e foi massa. Terminou assim. Vou ver, uma banda massa que não sei porquê acabou, Melotrons e Johnny Hooker. Bicho, sinto muita falta desses festivais. Depois de um tempo, deixou de rolar programas voltados ao cenário local ou sei lá. Eu que não acompanhei. Hoje, sei de um ou outro artista que faz rock aqui, mas não conheço muito. Abração pra tu. Então, Paulo, realmente existiu uma queda drástica aí na cena rock and roll da cidade como um todo. E eu acho que o rock não se adaptou nem um pouco bem a essa nova maneira da galera consumir música. Eu acredito que a galera tá nesse processo ainda digestível, saca? Com um apego muito grande ao que ficou no passado e tem essa relutância de compreender mesmo o momento atual, saca? Se adaptar e utilizar as coisas que a gente tem como ferramentas pra construir o que vai ser o próximo passo. Porque realmente a cidade tá bem atrasada em relação a isso. Tinha uma cena de rock muito forte. Eu peguei, eu acredito que a última versão do Microfonia, e realmente era uma coisa muito interessante, né? Movimentava muita gente, movimentava muitas bandas, movimentava a cena, movimentava as pessoas. E que hoje, infelizmente, não existe mais. Vou deixar de dica aí pra você duas bandas de rock e duas bandas de metal daqui da cena. Não sei se você curte metal. As duas bandas de rock, inclusive, tem vocalistas mulheres cantando. E são muito interessantes, são muito massas. Uma delas é a Surt, que é um stoner rockzão bem pesado, bem naquela praia ali do Queens, Os Essonês, lá no comecinho. É muito massa a banda, vale pra não conferir. A segunda é a Cierva Maria, também banda de stoner rock, mas que também tem vários outros elementos. Tem duas guitarras, muita guitarra limpa, muito tema. A voz de Juliana, a cantora, é uma voz mais bluesona, saca? É uma voz bem carregada, bem interessante. Um bandas de metal. Vou citar a Cangaço, que acabou, inclusive, de lançar um EP novo, o Inevitável. Muito pesado, lapada na orelha. É muito interessante, porque nesse lançamento novo deles, eles incorporaram elementos de uma sanfona, velho. Colocaram uma sanfona no meio do death metal. E a Hellrastro, que é uma banda também de Recife, de metal, é um trio. Que aí é pra quem já curte um som um pouco mais moderno, tipo na praia do Gojira, do Mastro, não saca? Um vocal rasgadão, meio James Hetfield, do Metallica. E vou deixar todos os links aí embaixo, na descrição. Banda por banda, link por link, pra você sacar. Tem muita gente boa ainda fazendo música, mas realmente a cena deu uma enfraquecida. Mas que eu sinto que as pessoas, cada um, em sua casa, começam a se organizar, começam a produzir mais, a entender as mídias sociais. E a galera, aos pouquinhos, está começando a utilizar cada vez mais essas ferramentas. E eu, sinceramente, acredito, sim, que vai existir um ressurgimento aí desse movimento rock'n'roll. Talvez não tão forte quanto esse que a gente viveu, mas que vai ser muito interessante. Beleza? Façou uma pergunta. Me tira uma dúvida. Estou pra comprar a GE100 ou GE150, esta última, com mais preferência. Já tive um MUE preamp 005 maravilhoso. Você pode me dizer se essas pedaleiras possuem os mesmos efeitos e timbres de amps simulados, simulador de amp, e se eu tenho a simulação do 005 nelas? Então, Ed, dessas duas que você citou, com certeza, a GE150 é um passo muito além, né? Da GE100, você vai conseguir timbres muito mais interessantes com ela, exatamente por ela ter a tecnologia, os impulsos responses, né? E, cara, sobre o 005, supostamente a simulação das pedaleiras da MUA são exatamente iguais à simulação dos P10, saca? E aí, eu já vi muita gente que tem a GE200 falando que fez o comparativo lado a lado, exatamente do 005, e que soou exatamente a mesma coisa. Mas, aí eu não sei se é a mesma coisa em relação à GE150 e a GE200, não sei te dizer. E a GE200 sofreu muitas atualizações, inclusive nos seus pré-amplificadores. O que eu tenho a te dizer, velho, é que você vai tirar muito som com a GE150, e que eu acho que você não deve se preocupar com essa semelhança, saca? Se você busca o som porradão de 5150, você vai ter na GE150, com certeza. Na GE100, aí eu já realmente não sei te informar. Beleza? Então é isso. Esse foi mais um Segunda Sincero aqui no canal. Não se esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo, deixar a sua pergunta, a sua dúvida, que quem sabe você não aparece aqui no próximo Segunda Sincero. Isso aí, foi um prazer único e inenarrável, como sempre. Até o próximo vídeo. Valeu!